Eu Daria a Minha Vida Eu Daria a Minha Vida Para Lhe Esquecer Eu Daria a Minha Vida Para Não Mais Aver Já Não Tenho Nada A Não Ser Você Comigo Sei Que É Preciso Esquecer Mas Não Consigo Eu Daria a Minha Vida Para Lhe Esquecer Eu Daria a Minha Vida Para Não Mais Aver Digo A Todo Mundo Nunca Mais Verei Aqueles Olhos Tristes Que Eu Tanto Amei Mas Existe Em Mi Um Coração Apaixonado Eu Daria a Minha Vida Para Você Voltar Eu Daria a Minha Vida Para Você Ficar Me Acho Padre da Minha Vida Para A Minha Vida Eu Daria a Minha Vida A Minha Vida Coração apaixonado Que diz só para mim Eu daria a minha vida para você voltar Eu daria a minha vida para você ficar